Olá a todos, sejam bem-vindos. Estando nós na época natalícia, parece-me bastante apropriado trazermos uma receita própria desta colada. Estou a falar do tronco de natal, vamos fazer o tronco com uma massa de cacau, que depois vamos rechear com um creme de coco e cobrir com umas placas de chocolate. Vamos começar por bater o açúcar com as gemas. Vamos agora peneirar a nossa farinha, o cacau, o fermento em pó. E vamos adicionar ao nosso preparado de gemas e açúcar. Vamos agora bater as claras em castelo, já as temos aqui. Vamos agora envolver as claras no preparado de cacau. Música Música Temos já aqui o nosso tabuleiro forrado com papel vegetal, untado com um pouco de manteiga e vamos deitar a nossa massa. Como podem ver já temos aqui o nosso tabuleiro com a massa bem espalhada e vamos levar ao forno para aquecido a 180 graus, cerca de 10 a 12 minutos. Temos já aqui a nossa massa cozida. Vamos agora polvilhar, vamos agora polvilhar com açúcar em pó. Polvilhar generosamente é para depois, para outra folha papel vegetal, não sirva. Vamos agora polvilhar, vamos agora polvilhar com açúcar. Vamos agora polvilhar com açúcar. Vamos agora polvilhar com açúcar. Vamos colocar o caramelo caramelo. Vamos começar por juntar aqui numa caçarola o nosso açúcar. polvilhar com açúcar. E vamos deixar formar um caramelo claro. e depois vamos adicionar um coco ralado. Agora como podem ver já temos aqui um caramelo clarinho. Vamos agora polvilhar com açúcar. Vamos começar por bater o queijo creme com açúcar em pó. Vamos agora adicionar o chocolate branco derretido em banho-maria. Agora de seguida vamos incorporar o nosso pó de coco caramelizado. que passamos no processador. Vamos agora bater as nossas natas em chantilly. Vamos agora envolver as nossas natas batidas em chantilly aqui no nosso preparado. Agora temos o recheio do nosso tronco pronto. Vamos então distribuir o nosso creme. Agora que já temos o nosso creme uniformemente escuro. Vamos lá temos o seu creme uniformemente escuro. Vamos lá. Uau, 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 uau a nossa pança enrolada e vamos agora refrigerá-la pelo menos umas duas horas Ora, e agora para decorar depois o nosso tronco temos já aqui o nosso chocolate Vamos agora O nosso tronco 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 Já temos aqui o nosso ronco, falta só decorar. Vamos então, temos aqui também as nossas placas de chocolate. Já partidas, vamos colocar em cada uma um pouco de chocolate arrequido para as colar aqui no nosso ronco. Como podem ver, já temos aqui o nosso tronco coberto com as placas de chocolate, que depois levámos cerca de 10-15 minutos ao frigorífico para solidificar bem. E agora, vamos finalizar o rilhante com um pouco de açúcar em pó. E aqui temos pessoal, espero que gostem e bom vídeo. E aí